O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira a designação de seu genro, Jared Kushner, como o alto conselheiro da Casa Branca. A indicação do jovem, que é promotor imobiliário e editor de revistas, ignora várias questões éticas e legais. Kushner, um judeu ortodoxo de 36 anos, é casado com a filha mais velha de Trump, Ivanka, com quem tem três filhos. Vários analistas estimam que a designação de Jared pode violar a lei federal de nepotismo e representar conflito de interesses entre seus negócios e o trabalho para o governo. Segundo seu advogado, o genro de Trump está determinado a respeitar as leis federais americanas em matéria de ética. Kushner preside uma grande empresa imobiliária herdada de seu pai. Proprietário de uma revista imobiliária e de outra destinada à elite de Manhattan, Kushner conquistou a confiança do sogro ao administrar sua campanha nas redes sociais. Segundo o jornal The New York Times, a equipe de transição de Trump teria pedido aos responsáveis do governo de Barack Obama que entreguem a Kushner tudo sobre o tema de política externa, que possa merecer a atenção do novo presidente.